Tá Ó Ó IK Ó 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 O que é isso? E aí 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 . 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 Uou... Uou... A A A A A A Uou... Uou... Sim! Elevar! 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 Atisar o pão aos desistente! Este é o MájeaSANCE! Mulha empolgada no Ariguaça! Por favor, like! O alarme de alto, digital! Ah, ele não entrou. E aí 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 Ah, você não pode me derrubar. Se você derrubar, se derrubar, se derrubar, se derrubar, se derrubar, se derrubar. Ah, você derrubar, se derrubar! Ah, 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 oh, ah. Ah, 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 oh, ah, 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 ah. Good bye Good bye Good bye Meu amor Good bye Good bye Odi-se-o-na 자, 차분하게 ae-move-시다 차분차분, 왕차분 오우씨, 그만 어잇? 아, 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 아 아 아 아 아 아 아야 아이씨, 왜 했는데 아 아 아 아 아 아 아 Vamos lá. E queeeeee? E queeeeee? Ai, cê, háiqo é nada. Oh? Ai, eu... Skalpionki! Skalpionki! Ah! 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 Ez Zech. So-slice. So-slice. A-z. 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 Você já viu isso, você tem um balão Eu ainda não tenho um balão Ai... Ah, eu acho que a última vez que eu estou fazendo isso A gente ainda não terminou, A-M-A-D A-M-A-D é assim que eu não me engano Oh, não tem nada a ver. Bem... Oh, oh... Bem... E aí, K.I.B.A.G.I.D.A. CB 승 farming MBC은 아직 안 끝났다 누가 끝났다고 하는 거지 Ah, eu estava usando ele, mas o 1, 2, que não estava lá? Ah, você é muito louco Ah, você é muito louco Ah, você é muito louco